E aí galera, beleza? Estou trazendo mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E manos, com um mod que eu demorei muito pra trazer pra vocês Um mod que vocês estão muito me pedindo, cara Que é do mod Jactor Columbia Eu acho que é isso, deixa eu até ver o nome dele aqui Cadê Pulverizadores? Cadê você? Tá aqui, cadê você? Aqui ó, Jactor Uniport 3030 Perdão pelo erro aí Vamos lá, cor da roda Vai preta mesmo, né? Tudo laranjado, fica estranho Então, é, vamos branco, é, vou diferenciar Diferenciar aí Beleza, tá sendo adquirida E foi entregue a loja Será que ele vai ser igual o John Deere? Que eu não consegui encher aquele treco lá, velho Vamos lá, deixa eu vir aqui Galera, eu não sei não, velho, mas Caramba, velho, será que eu tentei encher naquele vídeo O John Deere lá pela coisa sólida? Acho que eu não fiz essa mancada não, né? Vamos comprar um sólido aqui Vai que né Vamos lá Que buzina louca, velho Vamos lá, vamos em R Aí ó, esse aqui enche, velho Esse aqui enche Vamos ver o interiorzão Tem alguns veículos que eu esqueço de mostrar o interior Vocês pegam no meu pé por causa disso Né, tá certo, galera Tá certo mesmo Vamos ver X e Left 6 Shift Shift da esquerda Não tá acontecendo nada, cara Shift Já tá F Tá, tá Shift da esquerda 6 Shift da esquerda Não, nada Não tá aparecendo nada aqui, galera Opa Caramba Tá, tá bom Deixa eu ver se tem alguma plantação Pra gente fertilizar Vai aquela dali mesmo Eu posso comprar ela Ela vai dar aquele bugzinho De voltar a plantação novamente Vamos buzinar Que essa buzina é muito show Muito louco, velho E galera Uma dica pra vocês, cara Que usa headset Ou até mesmo Poxa, como você sabe que o Wright Essa aqui do direito e esquerda Galera, em inglês Eu nunca sabia, velho Nunca Nunca sabia Mas Até que uma amiga minha na escola, velho Explicou isso pra mim Left Pra você saber qual que é a esquerda No caso, o left É só você fazer um L com a tua mão Qual mão fechar um L É o left No caso, a esquerda, velho Então É assim que eu aprendi, velho É assim que eu aprendi, velho Vivendo E aprendendo aí Que você, né, mano É assim a vida Então vamos lá Vamos ver Olha só, velho Bacana pra caramba Vou tirar uma print aqui Vai ser a thumbnail do vídeo Olha só que beleza Cara, eu não sei se a textura da água Tá assim Porque, né, galera Eu quase nem utilizo isso aí Mas na verdade Nunca utilizo Cheguei a comprar Acho que na série Mas utilizei uma vez só Né Então Esse aqui é Rara Às vezes que eu Esse aqui tá fertilizado? Não Não tá fertilizando Tá fertilizando É que já tá Uma plantação Meio alta Aqui Daí dá a impressão Que não tá fertilizando Mas Tá fertilizando Sim Então, galera Era isso Esse mod Funciona E, cara Tá bem feito, velho Caramba Tá bem Uniport 3030 Os galãs Aqui Cara Deixa eu apertar Home aqui Pra ver Olha só que beleza Então, galera O mod é que vocês me pediam Muito, cara Vocês estavam me pedindo Muito mesmo Esse mod Então Tá aí pra vocês O Jaktor Uniport 3030, velho Um pulverizador BR Um pulverizador E Rue BR, velho Então É isso aí, galera Se você gostou Claro, o link Para dar a loja Desse mod Tá aqui Na descrição Então É isso aí, galera Se você gostou Deixa o like no vídeo Compartilha Que se dá demais Se gostar no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Transcrição e Legendas